E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, o João estava falando sobre o poder da Carla, depois que ela voltou do paredão falso, né? Cada participante que estava lá ganhou um poder. O Arthur ganhou um, o Caio ganhou um, o João ganhou um e a Carla também ganhou um, tá certo? Vamos ver esse vídeo, né, que o João estava falando sobre o poder da Carla e a Carla chegou no momento com pouca. Vamos ver, gente? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. A nossa meta é chegar a 80 mil inscritos até o final desse mês. Temos 15 dias pela frente para ganhar 8 mil inscritos. Então, gente, se inscreve aí e dá aquela colaboração, tá certo? Se você puder também ir no Instagram e seguir a gente, vai ser de bom agrado, beleza? Bom, vamos lá, gente. Vamos aqui, ó. João, estamos fazendo especulações sobre seu poder. Caso do paredão falso, ia ganhar dois na volta, entendeu? Eu acho que o poder dela vai ser assim. Em algum momento, talvez, você possa se livrar do paredão. A gente está fazendo especulações sobre o seu poder. Oi? O poder do seu poder. Sobre o meu poder? Eu estava achando que o teu poder era... Ela estava achando que o teu poder era os dois votos do Arthur. De o quê? Ela estava achando que o seu poder... Eu estou achando que o teu poder era os... Bom, gente, pelo que eu me lembro, o poder da Carla é duas semanas de imunidade, para ser sincero. É o que eu me lembro. Vamos ver os comentários aqui. O poder é a ser a mais lerda do Brasil, do BBB21. Ela enriqueceu do poder que tem e o poder tão insignificante que nem lembra. Meu Deus, o pessoal está retado. O poder. Ser a pessoa mais cringe da edição. Nossa senhora. O poder de fazer o papel de trouxa para todo o Brasil. Nossa senhora. O poder em ser a sonsa da edição. Nossa senhora. O poder dela é de fazer o banana cuspir em três minutos. Gente. Esse comentário aqui, eu vou fechar o vídeo aqui, gente. Que esse aqui foi pesado, tá certo? Forte abraço. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá.